O reitor da Universidade de Ilecaundil, José Agostinho Belo, lamenta o Grupo Balon, porque tudo era um vidro da Universidade. Lamentação é José Agostinho Belo, que o relaciona o Grupo Balon, porque o assalto da Universidade não resulta um vidro da Universidade. Incluímos uma comunidade que agrega estragos. Mas que o vidro da Universidade, não era um vidro da Universidade. Mas o reitor não é um reitor, e a parte continua coordenando a autoridade de suco Mascarinas, onde busca solução para o confronto, não é que acontece e já foi na lei. O acontecimento não é moço, o vidro da Universidade, não é feira, e a comunidade que a gente não é moço, está afetada, tudo é malo, não é? A mim, coopera com o PNTL, a gente com o UPM, a gente não atua, a gente não atua, consegue a calma de uma situação, não é? Estudantes na rua me sentem de encadecer na rua, mas com a altura de Bacu Malo, estamos cooperando com a polícia e a polícia, não é? O ensaio para a investigação. Agora, o grupo é mais psicótico que está lá, tem, não é? Então, será a pessoa, não é? Está lá, tem, não é? Será o motivo de sair, não é? Mas, entretanto, ligado à situação, não é? Se é uma informação, não é? Ou se é um erro, não é um contato, não é maluco, não é? Mas a realidade ainda não é moço. Também é que vamos tentar o ensaio para buscar soluções, não é? E se colhemos o Cefi do Suco, e o Cefi do Suco também tem, não é? Nessa universidade, não é comunidade indígena, mascarenas indígena, será o se parte quinta-albota indígena, e instituição acadêmica, não é? Então, se lamenta, não é? O Cefi do Suco também tem, não é? E se mantém a protesta, tudo é malo. Nem sabendo que a cultura não tem de ver a dieta, não tem essa situação. O outro não tem de ver o moço, e daí o procedimento de trata-lo vai tudo resolver. Agora, é mais limpo, mas nem a situação, não é? E a situação é de ter uma velha nação. Mas, bem, lamenta, mas eu vou buscar solução. Não temos nem a parte que o Comando Polícia Nacional Timor-Leste a Tubuca, o suspeito, o refere, onde se submete para o processo de investigação. De facto, o confronto não acontece, e a Lorozano, o Resinjad, Fulano, Otobro, Tinané. Mais ou menos, Tucurua, Lorocraic, horas Timor-Leste. Evaristo Maris, Aniceto Leite, Xiemen.